Falando sobre economia, uma notícia que realmente vai trazer um peso para o seu bolso. Porque a privatização da Eletrobras foi aprovada pelos deputados federais lá em Brasília. E muito que se fala de que a conta de energia vai aumentar para o consumidor final. Na reportagem a seguir, nós vamos entender o porquê desta decisão afetar o nosso bolso. Por 258 votos a 136, a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras foi aprovada na Câmara dos Deputados na última segunda-feira. O texto aprovado pelos deputados retira algumas alterações que já haviam sido incluídas na semana passada pelos senadores. Uma das emendas rejeitadas pela Câmara Federal afeta diretamente o estado do Piauí, pois trata de uma indenização pela privatização da antiga Cepisa, atualmente equatorial, ocorrida em 2018 no valor de R$ 140 milhões. O deputado Merlong Solano declarou que com este resultado só resta levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. O governo Bolsonaro acaba de usar a maioria que tem na Câmara dos Deputados para negar ao povo do Piauí o pagamento de uma dívida que a União tem constar. Dívida decorrente da privatização da Cepisa. Lá em 1998, na hora da federalização, a União antecipou R$ 120 milhões e logo em seguida o BNDES calculou o valor da Cepisa em R$ 260 milhões. Portanto, restam aí R$ 140 milhões em valores do ano 2000 a ser quitados com o povo do Piauí, com o estado do Piauí. Dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, infraestrutura de estradas, de água e de saneamento. Este economista frisa que com a privatização da Eletrobras, quem vai acabar pagando a conta é o consumidor, por vários fatores. Em decorrência do Brasil registrar mínimas históricas em 20 anos nos reservatórios de água, base para gerar energia a partir deste recurso hídrico, da opção de gerar energia através de termoelétricas, ter um custo muito mais alto e ainda da necessidade de importação de energia. Privatizar a Eletrobras nunca foi uma boa ideia e neste atual momento é a pior ideia possível. E eu vou explicar o porquê. Vejam, num país que precisa ter um plano de desenvolvimento nacional, o setor energético tem um papel estratégico. O detalhe é que quando a gente privatizar a Eletrobras, vamos estar transferindo essas decisões agora não mais obedecendo a critérios nacionais ou prioridades nacionais, mas obedecendo a critérios de mercado. O Brasil está registrando mínimas históricas dentro de 20 anos nos reservatórios de água, que são base para que a gente possa gerar energia a partir desse recurso hídrico que nós temos no Brasil. Por essa insuficiência, o Brasil vai ter que gerar energia através de termoelétricas, gerar energia a partir de calor. O custo de produção dessa energia é muito mais alto e esse custo será transferido para as contas de energia. O principal motivo do voto contra a privatização é exatamente a possibilidade do cidadão, principalmente o cidadão mais humilde, de ter acréscimo na conta de energia, ou seja, aumentar a conta de energia dessas pessoas e, de um modo geral, há essa possibilidade. O outro, a questão dos funcionários. Não há uma certeza de que esses funcionários sejam aproveitados por essa empresa, então gera desemprego.